Fala aí pessoal, esse daqui é um vídeo que tá rolando na internet aí, vou dar um play aqui, a gente vai comentando, entendeu? Cara, esse cara só pode ter raiva da vida, não é possível Olha lá, falando que o menino, ele é motoboy, tipo, querendo dizer que motoboy não é uma profissão digna, então Cara, comida que chega na sua casa na hora que você pede no delivery, chega do que, maluco? Por que você não tira essa pança gorda e vai buscar, então, se você tá humilhando o trabalhador aí, cara? Você não sabe o que passa na vida dele, velho, não sabe se ele tem mãe doente, uma filha, sabe? Se você nasceu em berço de ouro aí, ó, porque deve ser de herança pra ser escroto desse jeito Pra tá falando desse jeito com o cara, entendeu? Porque com certeza a gente não foi trabalhando que você conseguiu isso não, filho Porque se fosse, você ia ver que o menino lá tá ralando ali pra ter as coisas dele E ele cita várias vezes que o menino tem inveja ali, ó Fala que nunca vai poder morar ali, fala da inveja das famílias que tem ali, olha lá, ó Fala até da cor, racismo, ele cita isso Ah, semi-analfabeto Ah, semi-analfabeto É Infelizmente existe pessoas assim, viu? Infelizmente Cara, acho que todo mundo que assiste vídeo de indignação é a mesma, velho As pessoas julgam muito as pessoas pela capa Não vê o conteúdo, às vezes o cara tá lá no trampo dele, ralando Não sabe o que tá passando na família do cara Não tem necessidade disso, velho Infelizmente é difícil, existe ser humano Não sei lá se é ser humano Irmão, você tem todo o nosso apoio aqui, velho Pode ficar tranquilo Todo o nosso apoio Esse escroto vai ficar famoso, hein Ele não tem inveja desde aí não, filho Perante a Deus ele vai ter melhor que você, seu escroto Que inveja da sua família Acho que nem família você tem Por ser um escroto aí, que senão você ia estar dentro da sua casa lá, maluco Ai, ai, ai Cara, vou até terminar esse vídeo aqui Meu Deus Sem comentário, velho Deixa quieto Ai, você é humano alfabeto Cara, maluco, você é um escroto Vou até terminar esse vídeo Falou